Música Não preciso aprender a confiar em Ti Não preciso aprender a desfazer em Ti Tu és meu Senhor Todas as coisas com o pé darão bem Aqueles que te amam Jesus Todas as coisas com o pé darão bem Aqueles que te amam E sim Vem estar comigo Senhor Não exige que nada acontece sem Tua vontade Música Não preciso aprender a confiar em Ti Não preciso aprender a descansar em Ti Tu és meu Senhor Tu és meu Senhor Todas as coisas com o pé darão bem Aqueles que te amam Música Todas as coisas com o pé darão bem Todas as coisas com o pé darão bem Música 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 Amém.